2 Ai que bônus de junho aqui agora Não há nada, vamos ver o que vai virar Não há nada O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 üzer al tope Muito tempo esperado! Bom... Está no quarto iluminado. Desculpe? O que precisa para repelir as tinieblas. O quarto iluminado está na presa. O construí para protegerlo. Con isso encontrará a Alice. Me levará de volta à cabaça. Bem, vamos! Pediria a meus amigos que vim com o helicóptero. Oh, não vamos sair daqui. Jamás de noite. É a regla número uno. Está rompendo as reglas, jovem. E mire a que nos levou. Não, tenho uma ruta secreta. Iluminada. Uma tuberia de água. Algo não funciona em os transformadores. E se fuga a electricidade de emergência. A tuberia ficará obscura. Deve cortar a energia nos transformadores. Adivinaré. Eu vou fazer. Jovem, é a você ao que gosta de saltar as reglas. Eu não posso sair da escura. O interruptor está fora. Eu estou preparando para este momento. as mareas negras. Você encontrou meus escondites, certo? Você pode ver as seguras? Muito poucos podem. Sim, por favor. Tome o que precise. É tudo para você. Para os que são como nós. Nós fazemos a obra de Tom. Você vê? Rápido. O interruptor está na parede que dá a costa. Rápido. Vamos. Vamos. Vamos lá. Vamos lá então. Vamos lá. O que é isso? Podia ver o interruptor que deixaria sem suministro aos transformadores, devia chegar até ele como diera lugar Um torre, um posto automático Se achara a forma de passar os portões, poderia acceder ao interruptor Um torre, um posto automático Um posto automático Vamos lá. 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 Madre... Vamos lá. 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 O lugar era um caos, mas parecia que não havia ninguém entre os restos. Estar no интересно. Estar nospace. Estar no suficiente. O que é isso? Tchau, todo mundo! Coloca atrás! Tchau, chando! Sabe como fazer uma entrada, Wade? Vamos sair como Butch Cassidy e Sundance Kid. Tengo outro final em mente. Sim, estou bem. Obrigado por perguntar. Sabia que estarias bem. E como é isso? O ojo e ameante de Morduk? Que gracioso, que risa! Não teremos que ir a algum sitio? Nos veremos com Weaver na presa. Se lo digo delicadamente. Se tem munición por aqui. Vamos lá aqui. Vem para cá, para onde eu vou? Sim. Sim, sim. Sim, sim. O que é isso? Não devia... Não devia haver deixado aqui ao gimnasio. Al, faz algo! Estou vaciando rápido, não posso disparar! Aí! Não, aí! Al, está por todas partes! Quantos são? Onde foi esse? Ah, isso não pode estar acontecendo! Mike, isso está mal! Isso está muito mal! Ah! Isto está ruim! Aplausos! Já passou? Nos salvamos? Isso foi... Uau! Creo que estamos bem... Medio do riso. Olha só! Tem que estar bem atentos! Ah! Al, andemos com cuidado, sim? oi algo que se movia por ahi ai que detenernos oi oh no oi 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 Vamos a... Vamos ao lado, chapa. Ah, maldición, odio esto. Vamos a aparecer un tigre bacano. Ok, Wade. Hay un botón ahí que abre la puerta. Creo que algo se rompió. Presiona el botón para poder entrar. ¿Qué pasa? Wade, podemos entrar a la presa por aquí. ¿Qué está pasando allá afuera? Ustedes sigan y busquen a Weaver. Debería estar en la presa. Tendré que ir solo hasta arriba. De acuerdo, Wade. Buena suerte. Trate de que no lo maten. Mal, ten cuidado. Yo cuidaré de Barry, Wade. Usted cuide de sí mismo. Tiene que ser una broma. Tiene que ser una broma. Lájo mucho, chú. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Sentada em sua cama, lhe deu um velho interruptor. O chamou o Sr. Click e disse que, ao usá-lo, se encenderia uma luz mágica que espantaria ao monstro. Para imbuir ao talismã com todo o poder possível, lhe disse que se o havia dado o padre de Alan. Alan nunca o conheceu e tudo o concernente a ele adquiriu proporções épicas. Com o Sr. Click firmemente sujeto, Alan dormiu ao fim como um bebê. Agora, quase 30 anos depois, pensava nisso. Alan, sentado a la orilla de Coldron Lake, com o Sr. Click en a mão, respirou profundamente e se sumergiu. Estava confundido. Le havia dado o Sr. Click a Alice, pero ali estava. Zane o havia criado ao escrever sobre ele. Era uma história que eu havia escrito, a sua vez. Agora posso chegar até ela e...